Abrir a cabeça para essas opções que existem. Então, a carona é uma, mas otimizar esses deslocamentos compartilhados, motivar o transporte ativo ou dar infraestrutura para que as pessoas possam ir de bicicleta, se possível, dar auxílio moradia para que as pessoas morem perto do trabalho, política de home office, existem diversas opções que podem ser trabalhadas. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Comigo, Adriano Paranaíba, conversando com você. E nessa série estamos discutindo bastante a questão da mobilidade urbana. Está sempre presente aqui no nosso podcast essa discussão. E sempre buscando olhares diferentes a respeito de soluções e propostas para melhorar a mobilidade do Brasil nesse momento de pós-pandemia, onde o mundo voltou ao normal, mas um normal meio diferente e que a gente quer saber como é que vai funcionar. Para isso, hoje, a gente trouxe aqui o Leonardo Libório, co-founder e CPO do BIND. Tudo bem? Tudo bem, Adriano? Então está joia. Que bom. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer aqui poder conversar com você. Vamos começar falando do qual é o modelo de negócio do BIND para quem está escutando a gente, que está acompanhando o nosso podcast, saber qual é o negócio de vocês. Perfeito. O BIND é uma plataforma de mobilidade corporativa. Então o que a gente faz é disponibilizar opções de mobilidade compartilhada para as empresas poderem otimizar o deslocamento dos colaboradores. Então a gente entende que, através do compartilhamento, a gente consegue resolver diversas dificuldades que a empresa tem de mobilidade. Então a gente oferece isso como um serviço para a empresa. A gente tem um aplicativo que faz essas conexões, que tem uma inteligência dos agendamentos e das conexões para viagens compartilhadas e, junto com a tecnologia, a gente disponibiliza também a nossa expertise em gerar engajamento, porque a gente está falando de mudança de comportamento, mudança de hábito, quando a gente fala de mobilidade compartilhada. A gente formata isso num pacote e entrega para a empresa como um serviço. A empresa paga para a gente como se fosse uma assinatura, um SaaS, e os usuários ali, os funcionários da empresa podem se conectar através da plataforma para compartilhar caronas, para compartilhar viagens de táxi, para otimizar o uso da frota. Então é assim que nosso aplicativo, nossa plataforma funciona. Cara, que legal, porque a gente hoje está falando muito da mobilidade compartilhada, entendendo que a mobilidade é um serviço, a gente fala do MES, a sigla que está sempre em voga agora, todo mundo falando de MES, mas essa pegada da mobilidade corporativa é uma mudança de paradigma, não? Porque quando a gente fala em transporte, a gente pensa no transporte público, e quando a gente fala em transporte corporativo, mobilidade, ainda mais, não é nem transporte corporativo, estamos falando de mobilidade corporativa. Como que é essa contribuição que essa modalidade pode trazer para as cidades? Olha, é uma contribuição muito relevante. Quando a gente olha para os deslocamentos na cidade, metade deles, eles têm como motivo o trabalho. Então é um filão muito importante das viagens que acontecem hoje ali dentro da cidade. Então a gente, como BIND, como solução, a gente entendeu que se a gente conseguisse otimizar esse deslocamento, que tem um propósito de trabalho, a gente conseguiria realmente ter um impacto ali na vida da cidade, na qualidade de vida da cidade, através de uma mobilidade mais eficiente. Então a conversa de mobilidade corporativa é uma conversa muito incipiente aqui no Brasil, né? Quando a gente olha para as estratégias que são definidas, e principalmente olhando lá para fora, comparando com as empresas que hoje atuam de uma forma mais ativa, esse assunto lá fora, a gente vê que no Brasil é uma conversa que está começando mesmo. As empresas estão começando a pensar nesse tema de uma forma mais estruturada, né? Em vez de apenas pensar no deslocamento como uma linha de custo ali a mais da empresa para fazer com que os funcionários cheguem até ela. Agora eles estão pensando muito no bem-estar, em colocar a pessoa no centro, né? De trazer soluções que possam trazer qualidade de vida para o colaborador e, consequentemente, até benefício para a própria empresa, né? Através do aumento ali de produtividade, de retenção de funcionários, né? De até redução de custos, redução de emissões. Então tem muitas coisas que estão envolvidas aí nesse tema e que com ações simples as empresas podem ter benefícios muito relevantes e impactar a mobilidade na cidade aí de uma forma bastante relevante. Não, sem sombra de tudo, impacta muito a mobilidade da cidade porque você, as empresas vão resolver esse problema da demanda de transporte público, elas mesmas vão resolver, vão se beneficiar, né? Vão oferecer esse grande benefício para o colaborador e se beneficiar disso. Você disse a coisa bacana de... Eu tenho a certeza que o meu colaborador vai chegar no horário, né? Eu não estou dependendo de alguém avisar que, ó, hoje vai ter greve dos metroviários e aí a empresa vai parar por causa dessa greve, né? Sim, sim. E, assim, deixa eu te perguntar. Você falou que o mercado hoje está bem incipiente. Esse mercado lá fora, quando a gente fala globalmente, ele está caminhando bem, está sendo bem desenvolvido e como o Bind está no Brasil hoje. Vocês com certeza devem ser líderes de mercado. Mas como é que está esse crescimento, desse conhecimento desse serviço e do engajamento das empresas em oferecer isso? Legal. É, esse é um tema que lá fora ele está muito mais amadurecido, né? Se a gente pega essas listas como a da Fortune, das maiores empresas, 90% delas têm uma política bem estruturada de mobilidade corporativa, né? E a nossa experiência aqui, a gente vê que a gente não tem uma estatística parecida com essa aqui para o caso do Brasil, né? Mas pelo nosso convívio com as empresas, a gente percebe que isso não é uma realidade aqui ainda. Essa conversa está começando, né? E para te dar um exemplo, a gente fez um trabalho de pesquisa muito interessante que a gente batizou de Índice de Mobilidade Corporativa, que justamente a gente tinha essa ideia de trazer essa discussão para dentro das empresas, né? De colocar elas no papel não só do problema, né? De que elas causam ao gerar a circulação de pessoas nas cidades, mas também colocá-las no papel de protagonismo na solução das dificuldades que são causadas pela ineficiência do trânsito, né? E essa pesquisa, basicamente, a gente criou uma metodologia para avaliar as políticas de mobilidade das empresas e dentro dessa metodologia a gente trouxe vários especialistas e avaliou a empresa sobre diversos aspectos, né? O principal deles eram as políticas que a empresa pode aplicar para melhorar ali, trazer uma mobilidade mais sustentável dos colaboradores. Então, se a empresa faz o desconto de vale-transporte ou não, isso pesa na balança da escolha pelo transporte público, que é um modal eficiente. A empresa traz um auxílio combustível ou vaga de estacionamento. Esses já são benefícios que beneficiam o transporte para um carro individual, né? Motorizado. Que não é benéfico para a cidade. Então, as escolhas da empresa, até teletrabalho, que é a não mobilidade, né? Então, a pessoa poder trabalhar remotamente, que é uma coisa que vem muito na pandemia, resolve muito os problemas de mobilidade que a empresa pode ter. Então, a gente pegou todas essas políticas e avaliou também os deslocamentos dos colaboradores, as regiões onde as empresas estavam alocadas, né? A escolha delas, de onde elas vão se alocar, também impacta na mobilidade, porque muitas empresas preferem estar ali no centro. E isso faz com que as pessoas que estão nas periferias tenham que se deslocar para a empresa, né? Às vezes é caro morar no centro perto da empresa. Então, a gente pegou tudo isso, analisou algumas empresas, né? A gente fez um projeto piloto um pouco antes da pandemia e os resultados foram muito interessantes, né? Porque essa pesquisa nos traz, no final dela, né? Como output, uma escala que a gente pudesse ranquear as empresas de acordo com essas políticas que elas têm de mobilidade corporativa, né? E numa escala de 1 a 5, sendo 1 ruim, né? E 5 ótimo, a empresa que teve o melhor desempenho teve uma nota 3. Então, a gente não encontrou, dentro dessa pesquisa, nenhuma empresa hoje aqui no Brasil, mas é lógico que no projeto piloto era um escopo menor, mas eu acho que reflete um pouco da realidade, nenhuma empresa que tinha uma política bem estruturada, considerada boa. A média ficou ali perto de 2. Então, a gente entende que existe muito espaço e oportunidades de ações até simples. Como eu comentei, poxa, se você tira o desconto do Vale Transporte, você incentiva o transporte público, que é mais eficiente. Políticas de transporte ativo, incentiva caminhada, bicicleta. Tem muitas coisas que são custo zero para as empresas, eventualmente, que elas podem aplicar, que podem melhorar a mobilidade corporativa, né? Então, comparando com lá fora, hoje a gente considera que aqui essa é uma discussão que ainda está começando. E aí no BIND a gente assumiu para a gente esse problema, esse desafio de tentar gerar essa discussão, né? Dar um início para que a gente possa caminhar para uma mobilidade mais sustentável aí nas cidades. Mas é interessante porque essa discussão, vamos dizer assim, é incipiente no Brasil, porque até as políticas trabalhistas, vamos dizer assim, elas não fazem esse tipo de sugestão para que fomente esse tipo, né? É a política de Vale Transporte e aí você se vira, né? Ele dá o Vale Transporte. Como é que o produto, o BIND, ele lida com essa questão regulatória, de legislação? A empresa perde alguma utilização de algum benefício naquela política de Vale Transporte? Como é que é essa operacionalização para as empresas? É, assim, a questão regulatória, ela tem um impacto relevante aí nas escolhas, né? O poder público como incentivador dessas políticas, ele pode pender a balança para escolhas mais sustentáveis ou não. Então, em termos de regulação, existe uma nuvem cinza do que isso pode fazer no transporte de colaboradores, o transporte por fretado, por exemplo, é um super regulamentado. A carona, no nosso caso, que é o principal produto, né? Ainda existem discussões sobre compartilhamento de custos, né? O que é compartilhamento de custos e o que é ganhos através desse serviço, né? Então, existem desafios nessa frente, mas eu acredito que, ainda assim, as possibilidades que existem, dentro do hall de opções que as empresas têm, ainda existem muitas que não são exploradas e que não necessariamente esbarram nessas dificuldades de legislação. Então, por exemplo, se eu cito o desconto em Vale Transporte, essa é uma opção da empresa. Então, se ela deixa de descontar, é uma opção que ela faz de beneficiar o colaborador ou não e isso está totalmente coberto pela legislação. Então, essa é uma opção que algumas empresas mais inovadoras já estão tomando para privilegiar o transporte público em relação à escolha pelo carro, por exemplo. Então, assim, existem diversas frentes aí em termos de regulação, né? Mas ainda existem opções que não são impedidas ou têm problemas que são relacionados a isso. Legal. No transporte, então, colaborativo, corporativo, a gente tem uma participação grande de carona e fretamento. Como é que são essas estatísticas? Como é que vocês fazem essas previsões para o Brasil? Você acha que qual que deve vingar, vamos dizer assim, qual que deve vingar mais dentro da lógica de vocês? A questão da carona, que sim, diminui bastante. A questão é um carro a menos, né? Um ou dois ou três. Ou o fretamento. Como é que vocês estão vendo essa absorção no mercado brasileiro das ideias? É, hoje, assim, muito até pela dinâmica de como as cidades foram construídas e até do perfil dos trabalhadores dessas empresas, boa parte dos benefícios de mobilidade estão centralizados no vale-transporte e dependendo aí da atividade ou da localização da empresa, no fretamento, né? As outras opções que a empresa tem, geralmente, hoje, elas são opções que complementares a essas que hoje são as mais usadas, né? E no caso da carona, é uma delas. Então, hoje, se a gente pega todas essas viagens, a carona representa 1% só dos deslocamentos corporativos. Dentro da plataforma de vocês? Não, não, de geral. Você está falando de geral? De geral. Nos nossos clientes, a gente chega a ter uma taxa de engajamento de até 30% do público. Então, assim, o que a gente está tentando promover dentro desse ambiente corporativo é justamente essa discussão, abrir a cabeça para essas opções que existem, né? Então, a carona é uma, mas otimizar esses deslocamentos compartilhados, motivar o transporte ativo ou dar infraestrutura para que as pessoas possam ir de bicicleta, se possível, dar auxílio moradia para que as pessoas morem perto do trabalho, política de home office. Existem diversas opções que podem ser trabalhadas. A gente, como o BIND, a gente começou olhando para a carona porque a gente entendeu dentro dessa vertente de compartilhamento que era uma coisa imediata da gente trabalhar, né? Que a gente não precisa de uma infraestrutura, que a gente pode incentivar através de campanhas e programas de incentivo que as pessoas usem. Mas a gente entende que como próximos passos, o ideal é que essas opções estejam disponíveis para, idealmente, todos os colaboradores, para que eles possam adequar ali a escolha de mobilidade deles às opções que existem, não só aquelas que muitas vezes escolhem ele, né? que ele só tem a opção de ir de ônibus ou de carro sozinho, por exemplo. Então, dar essas opções para o colaborador, eu acho que está nos próximos passos em termos de evolução da mobilidade corporativa. Isso. E dentro do modelo do BIND também. Vocês vão além disso, né? Não é só uma questão de veículos, é uma questão também da mobilidade como um todo. Seria isso? Sim, exatamente. Hoje a gente tem uma espinha dorsal de mobilidade compartilhada, né? Então, a gente trabalha a questão da carona corporativa, que basicamente a gente conecta pessoas que têm a mesma rota, têm os mesmos horários ali para que elas possam ir juntas, né? E assim, economizar dinheiro, reduzir emissões, conhecer pessoas e tal. Mas a mesma lógica de compartilhamento pode ser aplicada a diversos outros modais. Então, deslocamentos por táxi, carros de aplicativo, dentro da nossa plataforma, a gente consegue otimizar isso conectando as pessoas para que elas possam compartilhar. então, em vez de você ter um carro saindo da empresa para ir para o aeroporto para pegar um voo e várias pessoas que vão fazer isso num carro, cada um no seu carro, a gente pode colocar as pessoas no mesmo carro e elas irem sozinhas e a gente faz isso de uma forma mais eficiente. A gente consegue otimizar também o uso de fretamento. Então, poxa, tem linhas de fretar que são muito ociosas, tem pouca ocupação. Então, por que não a gente usa carros compartilhados para levar esse pessoal para o trabalho no dia a dia? Então, a gente trabalha opções de compartilhamento dentro da nossa plataforma, mas a gente se enxerga como plataforma. Então, no futuro, nós, para a gente, quanto mais opções a gente conseguir dar para as pessoas dentro da nossa plataforma, a gente entende como melhor. Legal. E não necessariamente, então, a empresa pode participar. Se as pessoas quiserem compartilhar a carona utilizando a plataforma, não necessariamente precisa dar a empresa participando do processo? Ah, não. Hoje, isso aí é uma questão muito de modelo de negócio nosso. Isso. A gente voltou o nosso modelo de negócio para as empresas mesmo. Isso. A empresa, ela contrata a gente e aí os funcionários da empresa podem usar a plataforma para utilizar essas opções. Mas a gente entende isso como um primeiro passo até para romper algumas barreiras culturais que existem em relação ao compartilhamento em si. Porque no Brasil, a gente tem questões muito relevantes de segurança. Sim, é um problema só com esse compartilhamento. Então, as pessoas, elas, para se sentirem mais seguras, a gente entendeu que seria uma estratégia interessante de atacar esse problema, focar em redes fechadas e que as pessoas tivessem mais segurança em participar desse compartilhamento, né? Isso. E a própria empresa ajuda na divulgação disso, né? Ela tem o interesse de divulgar isso e que as pessoas contribuam. E aí essa... com certeza o colaborador nesse sistema de carona ele economiza muito e monetariamente onde a empresa ela tem uma melhora de certa forma? É, existem algumas vertentes de propósito de valor que a gente oferece para a empresa, né? Uma muito importante é o próprio bem-estar do colaborador. Que hoje, cada vez mais as empresas estão colocando as pessoas no centro, né? Que eu acho que é o ideal, na verdade. E se a gente conseguir otimizar esse deslocamento, né? Trazer uma experiência melhor de deslocamento para esse colaborador a gente está falando de um colaborador mais produtivo que gosta da empresa que a empresa vai conseguir reter e que ele vai conseguir economizar economizar tempo, dinheiro então assim são muitos fatores de qualidade de vida para o colaborador que são importantes para a empresa. O colaborador não enxerga vocês trazendo a solução ele enxerga a empresa que está disponibilizando essa ferramenta para ele. Exatamente. E aí tem uma vertente também de redução de custo dependendo muito do perfil da empresa então, por exemplo se as empresas elas têm alguma dificuldade elas gastam muito com estacionamento por exemplo a gente com uma solução compartilhada a gente pode reduzir a demanda de estacionamento ela não precisa mais ter esse investimento se ela usa benefícios de mobilidade próprio Vale Transporte no caso do Vale Transporte se um funcionário deixa de ir de ônibus e vai de carona é um custo que a empresa não tem se ela faz gestão de saldo porque ela só precisa completar o valor do Vale Transporte enfim existem diversas vertentes em que a empresa pode reduzir o custo eu citei o exemplo dos carros compartilhados então é nessas viagens corporativas que os funcionários usam um aplicativo ou um táxi se outro funcionário vai para o mesmo lugar a nossa plataforma pode conectar eles também então eles são táxis a menos então existem várias vertentes de redução de custo e aí uma terceira proposta de valor importante é a questão da redução de emissões então cada vez mais com essa com essa conversa de políticas de ESG as empresas elas têm olhado muito para isso e reduzir as emissões do deslocamento é um ponto muito relevante para conseguir atingir essas metas de sustentabilidade então quando a gente fala de um escritório o principal motor ali de emissões de um escritório é o deslocamento das pessoas são os casos então existem oportunidades muito interessantes da gente trabalhar essa questão da sustentabilidade também e você falou da visão de futuro de vocês mas assim é o Brasil visão de futuro que vocês enxergam que dá para fazer os próximos passos do BIND aqui no Brasil é a gente enxerga diversas tendências aí para esse futuro a multimodalidade é um deles então cada vez mais hoje é uma coisa que já está acontecendo já está em curso mas cada vez mais a combinação de modais para que as pessoas possam se se transportar é uma coisa que eu acho que é uma tendência e que vai fazer parte do nosso futuro combinar um ônibus com uma micromobilidade uma bicicleta a nossa carona com o transporte público e também com outras opções que a pessoa pode ter então combinar modais para a pessoa atingir o objetivo de deslocamento dela eu acho que é um caminho muito interessante que já está sendo tomado e que deve se intensificar no futuro e a gente como plataforma a gente gostaria muito de participar disso dando cada vez mais opções para as pessoas poderem escolher o que se adequa a realidade dela para o seu deslocamento no dia a dia que legal muito bacana para encerrar aqui o nosso bate-papo Leonardo você teria um recado para passar para os nossos ouvintes a respeito de perspectivas o que o Bind propõe buscar de melhorias dentro dessa lógica que é a primeira vez que a gente traz aqui no nosso podcast a questão de mobilidade corporativa qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos acompanhando eu gostaria de levantar a relevância desse tema de mobilidade corporativa eu gostaria muito que essas conversas acontecessem mais de maneira mais produtiva dentro das empresas principalmente porque elas têm a possibilidade de ter ações muito simples e que podem ter grandes impactos nas escolhas que as pessoas têm de como elas vão se deslocar e consequentemente ela pode pesar essa balança para um lado de escolhas mais sustentáveis e ter ali um impacto muito grande na mobilidade da cidade como um todo então se essa conversa começar a acontecer as empresas como um todo elas podem ter esse papel de protagonismo nessa transformação sabe então a gente como Bind está tentando levantar essa bandeira para fazer isso acontecer mas eu acho que ter esse pensamento de escolhas mais sustentáveis na hora de se deslocar na cidade contribui bastante para a qualidade de vida de todo mundo que faz parte desse ecossistema muito legal muito bacana achei muito da hora a questão do índice de mobilidade corporativa que vocês criaram acho que é um indicador bem bacana para a gente ir acompanhando e até fazer episódios futuros para a gente ver como é que foi esse avanço que é uma coisa muito legal muito obrigado pela sua vinda por vir participar do nosso podcast e é isso aí pessoal transportar é preciso o embarque é imediato e cada dia mais trazendo mais aspectos para o nosso podcast relacionados à mobilidade urbana valeu pessoal até a próxima